Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas aqui do Facebook, que prazer pra mim estar aqui novamente na página da nossa igreja Adsa Brasil Tapiratiba ou a Assembleia de Deus em Tapiratiba que faz parte do Ministério Adsa Brasil cuja sede está lá na capital paulista no bairro do Santo Amário. Hoje o pastor presidente do nosso ministério é o amado pastor Gautino, nosso líder, meu irmão, minha irmã e nós estamos fazendo esta live para mais uma vez ministrar mais uma porção da palavra de Deus direto do coração de Deus para o teu coração por isso eu te convido a abrir o teu coração. Eu sempre lembro aqui do rei Roboão quem foi o rei Roboão? Foi filho de Salomão, neto de Davi e a Bíblia diz que Deus não o pôde abençoar por quê? Porque ele não preparou o coração dele para ouvir a palavra de Deus então veja bem, você quer a bênção de Deus, você quer ouvir a voz do Senhor, meu irmão, minha irmã abra aí o teu coração e deixe Deus falar com você através da sua palavra ok? Eu quero já aqui mandar a paz do Senhor para minha irmã Célia Poli, para o meu irmão Luiz Carlos André, a todos vocês que estão entrando, vamos ficar firmes, vamos juntos meditar em mais uma porção da palavra de Deus e com certeza você vai ser edificado na tua fé mais ainda você vai ser fortalecido mais ainda no caminho do Senhor, você vai crescer mais ainda na graça e no conhecimento da verdade, porque aqui meu irmão, minha irmã é Bíblia aqui é palavra, palavra de Deus, aqui nós não temos conversa fiada aqui a gente não perde tempo com doutrina de homens, com os costumes de homens muito menos com tradições religiosas, com dogmas, com qualquer coisa que venha da mente da cabeça do homem, não, tudo aqui a gente extrai da palavra de Deus porque é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que santifica, é a palavra de Deus que liberta, ou você nunca ouviu a palavra do Senhor que diz conhecereis a verdade e aqui está a verdade, a verdade de Deus e a verdade vos libertará, por isso eu digo com toda autoridade, a palavra liberta, a palavra é cura, a palavra restaura, a palavra santifica, a palavra prepara o homem para a obra de Deus, para a obra do ministério, é a palavra de Deus aleluia que nos revela, aleluia o céu, as mansões celestiais, as ruas de ouro, a nova Jerusalém a nossa pátria celestial, então todas essas maravilhas a gente só encontra na palavra de Deus nenhum outro livro, nenhum outro lugar de ensino, de estudos, como uma biblioteca, como um museu um arquivo, a gente não encontra nada semelhante a palavra de Deus porque só a palavra de Deus nos revela como é possível ter vida santa, vida vitoriosa, vida agradável a Deus e vida no céu, então meu irmão, minha irmã, fique aí, não saia daí e vamos juntos meditar nesta hora na palavra de Deus, hoje nós vamos falar do grande amor de Deus, amém? e o versículo que a gente vai meditar hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 nós podemos dizer como os muitos dizem, porque assim eu creio também que João 3, 16 é o textuário da Bíblia, é o textuário da Bíblia que você quer, meu irmão, minha irmã, a Bíblia resumida para poder entendê-la mais facilmente leia João 3, 16 memorize aí João 3, 16 que você já memorizou toda a Bíblia eu digo isso com toda certeza porque todo o plano de Deus toda a vontade de Deus toda a mensagem de Deus está contida neste único versículo de João 3, 16 e nós vamos com a graça de Deus pelo poder do Espírito Santo meditar um pouco mais nesse versículo maravilhoso e lembrando, meus irmãos, minhas irmãs que João 3, 16 são palavras ditas pelos lados sacrosanto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o próprio Cristo quem disse essas palavras aí de João 3, 16 então vamos ler juntos? vamos, você tem uma Bíblia aí? pega ela, pega ela tá bom? vamos, vamos vamos juntos meditar na palavra de Deus vamos juntos pega a tua Bíblia aí abre ela aí eu espero você fazer isso ok? enquanto isso eu vou tirar aqui o casaco né? quando eu começo a ir lá está frio mas aí o fogo do céu vai nos aquecendo aqui e em pouco tempo está um calor enorme aqui né? não é porque a temperatura é, é, mudou né? mas é porque aleluia o Senhor está mandando fogo lá do céu aqui neste lugar e vai mandar fogo aí também pra você lembra? é, é da obra que Deus fez no profeta Isaías pegou uma brasa viva do altar é, mandou aliás mandou um serafim pegar uma tenaz e com essa tenaz pegar uma brasa viva do altar e ir lá no profeta Isaías e queimar a boca dele purificar os lábios dele pra que a boca dele fosse santa para profetizar a palavra de Deus então tem fogo tem fogo aleluia no céu tem fogo no altar tem fogo aí também tem fogo aqui também e assim com este fogo nós somos purificados somos santificados pra poder servir a Deus porque coisa maravilhosa meu irmão, minha irmã é servir ao Senhor não tem nada mais prazeroso não tem nada mais sublime pra gente fazer aqui nessa terra do que servir o Deus vivo e verdadeiro aleluia e a palavra de Deus nos dá as instruções nos dá é é o ensino necessário pra gente poder servir a Deus com excelência louvado seja o nome do Senhor então Pai do Senhor irmã Simone Silva Deus te abençoe minha irmã vamos permanecer firme aí juntos nesta live aonde o Senhor vai estar falando ao coração de cada um dos amados irmãos João 3,16 eu acredito que você já pegou então vamos ler a palavra de Deus agora porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna eu vou repetir já que hoje a gente vai meditar única e exclusivamente neste versículo João 3,16 então vou ler novamente pra você poder fixar bem aí na sua memória é essa palavra gloriosa porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna meu irmão minha irmã aleluia 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 o que motivou Deus a enviar o filho dele a este mundo hein o que foi será porque a gente é bonitinho cheirosinho será porque é a gente faz tanta coisinha boa que Deus se viu obrigado a enviar o filho dele a morrer por nós lá na cruz do calvário não 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 é porque a gente é bonitinho cheirosinho ou bonzinho demais pra Deus ter se sentido obrigado a fazer este sacrifício através do seu filho por nós não foi nada disso não foi por obras não foi por obras que nós fomos salvos Deus enviou o seu filho conforme está aqui em João 13 16 por amor Deus amou o mundo Deus amou o mundo quem é Deus quem é Deus quando a gente fala Deus amou o mundo quem é esse Deus esse Deus é o criador de todas as coisas é o Jeová Elohim é assim como ele é chamado na 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 no hebraico né que é a língua original do Velho Testamento então quando diz lá Deus criou os céus e a terra é Jeová Elohim Deus criador é esse 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 é o nosso Deus este é o Deus que te amou que me amou que amou o mundo inteiro aleluia o que criou todas as coisas veja bem Deus também na própria palavra ele ele é comparado para a gente entender a pessoa de Deus como um oleiro o oleiro o oleiro é aquele artesão que pega o barro e coloca ali em cima de uma tábua e pedala uma roda e faz com que aquele barro comece a rodar e ele enfia a mão no barro e vai amolecendo com água e por ele ser um artesão né um artista ele vai modulando aquele barro até fazer daquele barro um objeto de valor um vaso por exemplo né e Deus na bíblia ele é comparado um oleiro e e aí o que que acontece né se aquele vaso depois de pronto quebra qual qual é a tendência né é o oleiro jogar aqueles cacos fora pegar outro barro e fabricar um outro vaso né ou algo que ele queira fabricar conforme é a sua intenção conforme é o desejo do seu coração mas Deus meu irmão minha irmã Deus vai além disso Deus vai além disso no seu relacionamento comigo comigo e com você por quê porque quando a gente se estraga quando o homem está estragado aqui no mundo né por causa dos seus delitos e pecados quando o homem está perdido nos seus pecados quando o homem está atolado no lamaçal do pecado Deus não descarta o homem né assim como o oleiro pode fazer com o vaso que quebrou e jogar fora aqueles cacos e fazer um outro vaso para ele não Deus é o oleiro que pega o vaso quebrado e o restaura e o restaura e daquele mesmo material que se quebrou ele vai fazer de novo um novo vaso só para você entender eu estou dizendo isso até agora para você entender quem é Deus quem é Deus porque a Bíblia está falando aqui para você Deus amou o mundo você pode tirar a palavra mundo e colocar o teu nome coloca o teu nome aí no lugar dessa palavra mundo como é que você se chama então coloca aí Deus eu me chamo Fernando né então eu poderia ler esse versículo da seguinte maneira que eu não estaria mudando o sentido da palavra de Deus eu não estaria interpretando errado a palavra de Deus eu vou estar interpretando realmente aquilo que a palavra de Deus quer falar comigo então Deus amou o Fernando Deus amou o Fernando o amor de Deus é tão maravilhoso que dá mesmo essa impressão meu irmão minha irmã de que parece que só tem a gente no mundo para ele amar de tão grande que é o amor dele por você de tão grande que é o amor dele por mim e por todas suas criaturas que parece que só tem uma pessoa aqui no mundo para ele amar cada pessoa pode sentir isso e não é errado não porque é assim mesmo o amor de Deus é de tal maneira então veja bem esse Deus aqui de João 3.16 é o Deus que criou o homem que criou os céus a terra o mar e tudo que há neles todos os seres visíveis e invisíveis tanto o que tem no mundo vegetal no mundo mineral tudo é obra da mão de Deus tudo veio a existir pela palavra de Deus como está lá em Hebreus Hebreus 11.3 que os mundos existiram a partir da palavra de Deus Deus trouxe a existência aquilo que não existia através da palavra do seu poder e aí tudo que você olha ao teu redor na natureza nos céus ok tudo é obra de Deus tudo é obra de Deus o céu a terra o mar os seres viventes tudo é obra de Deus então Deus aqui em João 3.16 é esse o criador de todas as coisas eu não creio em teoria da evolução eu não creio sabe que o homem veio de um ancestral menos evoluído ok de um primata como é ensinado nas escolas nos centros acadêmicos eu não creio nada disso eu creio aqui o que eu creio é na palavra de Deus seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso se você aprendeu essa aberração literária na escola na faculdade joga tudo isso no lixo meu irmão minha irmã joga tudo isso no lixo por quê por quê hein meu irmão porque se Deus diz que a palavra de Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra e depois sobrou em suas narinas o fôlego de vida então o homem é obra da mão de Deus não é de um processo de evolução não é que o homem lá atrás há milhões de anos atrás era um ser primata e foi passando por transformações por metamorfoses até chegar ao que é hoje não 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 isso é balela isso é balela isso é balela isso é coisa de quem não crê em Deus não crê na palavra de Deus não tem temor de Deus então o Deus que amou o mundo é o Deus criador é o Deus todo poderoso é o Deus todo poderoso porque ele é Deus todo poderoso porque ele está acima das leis da natureza não tem nada que possa impedir o agir de Deus não tem nada que possa fazer com que Deus se sinta limitado no seu agir não 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 tem se Deus quiser abrir o mar no meio ele abre se Deus quiser fazer chover ele faz se Deus quiser fazer com que não chova não vai chover se Deus quiser fazer que o sol brilhe na terra o sol brilha se Deus não quiser que o sol brilhe na terra o sol não vai brilhar porque todas as coisas estão debaixo do teu poder todas as coisas estão debaixo da sua ordem tudo é sustentado por Deus todo o funcionamento dos céus da terra do universo está no controle de Deus de Deus Deus então ele é todo poderoso ele é um Deus todo poderoso por isso que o salmista que cria nesse Deus que confiava nesse Deus dizia assim olha em Deus eu tenho posto a minha confiança não temerei o que me pode fazer o homem ainda que um exército se levantasse contra mim eu não temeria mal algum eu não temeria mal algum porque porque quem quem está na mão de Deus quem está debaixo do cuidado de Deus meu irmão e minha irmã é é sabe que Deus é maior Deus é mais forte que um exército eu já preguei aqui sobre o profeta Eliseu e se você quiser ouvir essa mensagem que é maravilhosa procura aí na página da nossa igreja segundo o reis capítulo 8 que tem uma mensagem maravilhosa maior é o que está em nós é mais são os que estão conosco mais são os que estão conosco essa é a mensagem que por quê porque o exército da Síria cercou a casa do homem de Deus chamado Eliseu e o secretário dele viu aquele exército né saiu pra fora da casa e viu e começou com muito medo a gritar homem de Deus nós estamos perdidos homem de Deus nós estamos perdidos e aí o homem de Deus falou olha olha mais são os que estão conosco do que o que estão com eles e Eliseu ainda orou pra Deus abrir os olhos espirituais do empregado dele pra que ele pudesse ver aquilo que aonde estava a confiança de Eliseu e Deus então ouviu a oração de Eliseu e abriu os olhos do moço e o moço viu carros e cavalos de fogo então o moço membrador homem de Deus realmente mais são os que estão conosco do que os que estão com eles aleluia então esse é o poder de Deus não há nada aqui na terra que possa ser maior mais poderoso do que o nosso Deus por isso é que eu declaro esse Deus aqui de João 3,16 é o Deus todo poderoso é o Deus criador e também ele é o Deus que te ama é o Deus que te ama ele próprio é amor a própria Bíblia diz lá na primeira epístola de João você vai encontrar lá algumas vezes você vai encontrar a Bíblia dizendo olha Deus é amor Deus é amor ou seja a própria natureza de Deus é amor é formada de amor Deus é amor e o que que é o amor o amor é benigno o amor é benigno o amor é aquilo que faz a gente sofrer suportar crer esperar o amor tudo sofre tudo crê tudo suporta tudo espera o amor é benigno o amor é paciente ou seja o amor é a prática do bem Deus é aquele que sempre está disposto a fazer o bem por mim a fazer o bem por você você sabe que tem gente que você se decepciona muito porque você nunca esperava que tais pessoas lhe fizesse o mal que já lhe fizeram é ou não é eu não estou falando a verdade eu não estou falando a verdade meu irmão minha irmã você não já se decepcionou com tanta gente não é verdade isso porque que você se decepcionou porque você acreditou você se doou você amou você foi bom para certas pessoas e elas te traíram elas te ofenderam elas pagaram o bem que você fez a elas com o mal e isso te decepcionou te entristeceu e você talvez pode até não querer mais saber dessas pessoas por causa da decepção ter sido tão grande é ou não é isso acontece isso acontece em nossos relacionamentos isso acontece isso faz parte da nossa vida mas Deus Deus a Bíblia diz Deus é amor Deus é amor o que é isso o que significa isso que todas as sobras de Deus são para o teu bem tudo que Deus quer fazer na tua vida é para o teu bem ou seja Deus nunca vai te decepcionar Deus nunca vai magoar você Deus nunca vai entristecer você Deus nunca vai trair você por que não porque Deus é amor amor é a prática do bem aleluia aleluia então eu já quero convidar você se você está afastado de Deus se você tem realmente esfriado na fé em Deus pare com isso pare com isso pare com isso volte-se para o Senhor se joga nos braços dele aleluia porque não há quem possa te amar mais do que ele se você está carente de amor aleluia existe um Deus que te ama e o amor dele é incomparavelmente melhor do que qualquer outro amor que você pode experimentar está aqui nesta vida então meu irmão minha irmã aleluia aleluia volte-se para Deus se jogue amém no colo do Senhor nos braços de Deus e deixa com que o amor dele te alcance para a glória do nome dele e para o bem da tua alma em nome de Jesus Cristo pois bem meu irmão minha irmã vamos para o texto Deus amou o mundo Deus amou o mundo por que Deus amou o mundo tinha coisa boa aqui no mundo para Deus amar o que tinha de bom neste mundo e eu já deixei claro aqui para você que o mundo é eu é você são as suas criaturas somos nós seres humanos o que tinha de bom em nós para Deus amar o que tinha não tinha nada não tinha nada o profeta Isaías diz que as nossas obras são como trapo de imundícia porque naquela época não havia não havia voltou aqui a palavra absorvente não tinha absorvente então a mulher usava um pano mesmo e é esse pano que o profeta Isaías se refere que as mulheres usavam na sua menstruação com relação as nossas obras é como trapo de imundícia depois de usado joga fora não serve para nada não serve mais para nada é assim que é as nossas atitudes as nossas ações é como trapo de imundícia quer dizer quem tem prazer nisso quem acha lindo isso quem acha agradável isso quem quer conviver com isso ninguém quer ninguém quer e está lá o profeta Isaías falando que as nossas obras é como trapo de imundícia pois bem meu irmão e como é que Deus pôde nos amar como é que Deus pôde nos amar aleluia porque o amor dele é muito grande o amor dele é muito grande o amor dele vai além das nossas imundícias o amor dele vai além dos nossos fracassos o amor dele vai além das nossas blasfêmias o amor dele vai além dos nossos pecados das nossas iniquidades das nossas transgressões dos nossos erros o amor dele aleluia é não tem como é é medir esse grande amor de Deus por mim por você por isso que o próprio apóstolo João escreveu Deus amou o mundo de tal maneira por que de tal maneira por que que ele usou essa expressão de tal maneira meu irmão minha irmã porque ele não encontrou palavra para descrever é é a dimensão deste amor é a a grandeza deste amor a sublimidade deste amor a beleza deste amor a profundidade deste amor a altura deste amor não tem não tem medida capaz de de expressar o amor de Deus não tem é palavras suficientes em nenhum idioma capaz de descrever é é o amor de Deus é por essa razão que está escrito assim na Bíblia é a própria inspiração do Espírito Santo aleluia é é é fez com que João escrevesse dessa maneira porque é é é é é inatingível na sua grandeza é é na 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 sua profundidade Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira é um grande amor é um imenso amor é um amor imensurável é um amor indescritível aleluia e e e e como é que 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 Deus prova esse amor por mim por você hein diz aqui a palavra de Deus que ele deu o seu filho unigênito quer dizer Jesus o filho de Deus é o dom de Deus pra mim e pra você lembra quando Jesus encontrou com uma mulher lá no 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 é em Sicar hein lembra e aí ele pediu de beber pra aquela mulher mulher me dá um pouco de beber e a mulher ficou espantada porque havia uma rixa entre judeu e samaritano e ela disse assim pro senhor como sendo tu judeu me pedes beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritano e aí então Jesus respondeu pra essa mulher mulher se tu conheceras o dom de Deus se tu conheceras o dom de Deus que é ele próprio Jesus o dom de Deus mulher se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dai-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva mulher se tu conheceras o dom de Deus então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho deu o seu dom deu o que tinha de melhor Deus podia ter mandado um anjo Deus podia ter mandado um arcanjo Deus podia ter mandado um querubim Deus podia ter mandado um serafim Deus podia ter mandado qualquer outro ser mas o que ele fez ele mandou o que ele tinha de melhor quem que ele mandou quando amou você quem ele quem ele deu para pagar o preço do teu pecado o preço da tua redenção o preço da tua expiação quem quem foi foi o seu próprio filho e veja que o filho de Deus o próprio pai diz este é o meu filho amado em quem eu me compraso em quem eu tenho todo o prazer este é o meu filho amado que em tudo me agrada quer dizer é sempre foi um relacionamento de muito amor de muita perfeição do pai e o filho ao ponto que o próprio Jesus o filho de Deus dizia eu e o pai somos um é uma unidade perfeita eles tem a mesma essência por isso que os dois são Deus tem a mesma essência eu e o pai somos um ou seja Deus estava mandando algo de si mesmo para morrer por nós aleluia aquela morte cruenta aquela morte vexatória vergonhosa lá na cruz aquela morte em que antes ele ainda teve que padecer sofrer muito com açoites com os cárnios com zombarias aleluia mas Deus não poupou o seu próprio filho por amor a você aí eu pergunto para você e seja sincero você que está aí me ouvindo seja sincero você daria o teu filho para morrer por um bandido você daria o teu filho para morrer no lugar de um criminoso de um assaltante hein você você daria o teu filho para morrer por um marginal porque veja bem se fosse necessário para o marginal continuar vivo que o seu filho morresse no lugar dele você faria isso você teria esse tipo de amor por um marginal hein para morrer pelo teu filho para que o marginal pudesse continuar vivendo hein um marginal que estivesse condenado a pena capital né aqui no Brasil não tem isso mas tem países que tem a pena capital a pena de morte né certos criminosos em certos países são condenados a pena de morte aí se fosse dado uma oportunidade do marginal ficar vivo do criminoso ficar vivo e para ele poder ficar vivo você tinha que dar o teu filho para morrer no lugar dele você faria uma coisa dessa meu irmão seja sério seja sincero com você mesmo hein seja sincero aí com teu coração com aquilo que você pensa de uma situação dessa você daria teu filho hein o filho que você ama o filho que te dá prazer o filho que te agrada em tudo um filho que sempre se relacionou com muito amor com você hein você daria teu filho que você tanto ama e que você também tem muito amor dele para com você você abriria mão desse amor hein desse mútuo amor entre você e seu filho para deixar o teu filho morrer num lugar de um criminoso de um marginal hein você faria isso pois bem pois bem é bem provável que ninguém faça isso né é bem provável que ninguém faça isso pode ser que alguém até venha morrer por uma pessoa boa né por exemplo né você tem você sabe quem é gente boa né teu pai tua mãe sempre sempre for gente boa por pra você pode ser que alguém que tenha né um bom pai uma boa mãe possa um dia se for preciso dar a vida pelo pai pela mãe até dê né por gente boa mas e por gente ruim e por gente miserável e por gente que não vale nada não vale nada por quê porque só vive pecando só vive fazendo mal só vive cometendo crimes e por essas pessoas você daria o seu filho para morrer por elas praticamente ninguém faria isso vamos ser sinceros ela não é uma Deus deu o seu filho para morrer por mim por você louvado seja o nome dele e Jesus Jesus morreu quando a gente não valia nada quando a gente ainda éramos pecadores e eu vou mostrar isso na bíblia para você e eu já vou estar encerrando pessoal porque eu vou mostrar só Romanos 5.8 para você para você ver que Deus fez isso por mim e fez isso por você porque quando Jesus morreu por nós nós ainda éramos pecadores e confere aí comigo Romanos 5.8 e veja o que diz aí Romanos 5.8 quem nós éramos quando Jesus morreu por nós Romanos 5.8 mas Deus prova o seu amor para conosco Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Deus amou você de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que para que você crendo nele você não periça mas tenha a vida eterna então para você receber esta graça para você ter a vida eterna aleluia você tem que crer em Jesus amém então creia em Jesus creia que ele é o teu salvador creia que ele morreu naquela cruz em teu lugar para que você pudesse ter um perdão para os teus pecados para que você pudesse ter o direito da vida eterna em nome de Jesus então que Deus continue falando ao teu coração eu vou estar encerrando vou orar agora aleluia porque a internet não está boa então fica congelando né e a mensagem fica sendo interrompida mas meu irmão minha irmã esta é a palavra de Deus para você nesta hora Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou você seja quem for você Deus te amou não tenha dúvida do amor de Deus por você e que este amor dele para você é um amor incomparável é um amor indescritível é um amor imensurável é um amor que você jamais vai experimentar em outro ser você jamais vai experimentar então veja bem aleluia desfrute deste amor amém deixa com que o amor de Deus flua sobre a tua vida e viva e viva desfrutando este amor aleluia não despreze a Deus não não rejeite o Senhor não blasfeme dele não troque o amor dele por nada neste mundo porque é este amor que vai fazer com que você tenha a vida eterna é este amor que vai fazer com que você possa vencer a morte é este amor que vai fazer com que você possa verdadeiramente ter uma vida vitoriosa uma vida vitoriosa sobre o inferno sobre o pecado sobre a morte sobre toda a maldade é este amor é este amor que nos torna mais do que vencedor amém então vamos orar eu vou orar e você ora aí também vamos interceder uns pelos outros pai quero te agradecer pelo este tão grande amor por este sublime amor com que o Senhor tem nos amado verdadeiramente pai tu prova este amor para conosco aleluia quando Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores meu Deus eu te dou graças por teu amor por tua bondade por tua paciência pelo teu perdão Senhor meu Deus venha abençoar minha irmã Ariane sua casa sua família abençoa Larissa meu Deus dê saúde a ela abençoa minha irmã Jéssica Viana abençoa seus filhos oh pai querido que o teu amor esteja derramado no coração da Jéssica Senhor e de toda a sua família pai querido e amado venha abençoar a mim a minha esposa que hoje completa mais um ano de vida Senhor oh pai amado e querido que o Senhor continue dirigindo o espaço da pastora Silvana que o Senhor continue guardando e livrando ela de todos os males desta vida que o Senhor dê saúde perfeita a Silvana meu Deus e que também pai aleluia tu possa aperfeiçoá-la cada dia mais até o dia de Cristo Jesus e que o Senhor venha usá-la com teu poder com são aqui nesta terra Senhor para que este mundo pai possa se converter meu Deus que as almas que ainda estão perdidas Senhor possam ser salvas usa-me usa a pastora Silvana Senhor na proclamação da tua palavra do teu santo evangelho ajuda-nos Senhor a fazermos a tua obra conforme a tua vontade para conosco Senhor abençoe nossos filhos também abençoe Senhor ó Deus a nossa parentela Senhor abençoe ó Pai amado e querido a tua igreja aqui em Itapiratiba ó Deus amado e eterno abençoe a nossa nação livre o Brasil Senhor desta pandemia livre as nações também Senhor dessa praga do coronavírus Pai em nome de Jesus ó Deus eu te peço tudo isso e te agradeço em nome de Jesus amém pessoal amém que Deus continue falando ao coração de vocês a paz do Senhor Jéssica a paz do Senhor uma Mercedes Paião Deus te abençoe minha querida irmã a todos vocês eu quero agradecer o carinho de estarem sempre participando das nossas lives e que amanhã todos também possam participar conosco amanhã é às 5 horas ok 17 horas da tarde nós vamos estar aqui se Deus permitir fazendo mais uma live e amanhã às 18h30 nós temos o nosso culto online na direção do nosso presbítero então recebam a bênção que a graça do Cordeiro de Deus o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco amém boa noite pessoal